Duas ocorrências foram registradas pela Polícia Militar nesta quinta-feira. Um foi de um homem que estava em uma motocicleta e ao avistar a viatura empreendeu fuga. A Polícia Militar conseguiu realizar a abordagem e durante revista pessoal foi encontrada uma porção de maconha. O suspeito foi encaminhado à Polícia Civil onde prestou depoimento. A outra ocorrência também ocorreu na tarde desta quinta-feira, quando um jovem de apenas 14 anos foi denunciado pelos seus vizinhos por perturbação do sossego alheio. O suspeito, esse menor de idade, estava estourando bombinhas a tarde inteira. A Polícia Militar foi até o local onde foi registrado o boletim de ocorrência e a mãe desse menor prestou esclarecimentos na delegacia.